Eu parei pra lembrar meu passado, transformei numa composição Foi tirando uma nova imagem, de meu pai com a enxada na mão Quando eu terminei esses versos, vi a lágrima cair no chão Ah, lembrei o que o velho dizia, então fiz essa comparação Quanto o povo antigo sofria, pra comprar um pedaço de chão Nossa terra coberta de mata, foi coberta pela plantação Veio gente do mundo inteiro, da influência da emigração O Brasil acolheu todos eles, reformando uma grande nação Trabalhando com a força dos braços, o colônio já virou patrão Nossa terra de Santa Cruz, que sustenta essa imensidão O estudo levou o Brasil, aumentar a sua produção A lavoura mecanizada, deu fartura em muita exportação Reduziu o trabalho pesado, acabando com a escravidão Planta e cole sem pegar na enxada, ninguém mais suja o pé no chão Muita gente mora na cidade, não conhece um pé de feijão Para dar o sustento ao Brasil, não tem raça e não tem cor Desbravando a mata e plantando, muitos homens deixou seu valor Do Brasil saiu muita riqueza, foi na garra e com muito suor Da enxada nasceu o estudo, do estudo nasceu os doutor Do meu peito nasceu esse exército, pra mostrar o nosso valor O caipira que era atrasado, já virou o grande cidadão Juventude que veio da mata, nos gravata tão dando lição Mas se um dia nós fomos ofendidos, eu convido para dar a mão Não faz nada sem a cidade, e a cidade sem o sertão Não devemos ter desigualdade, o sertão e a cidade Eles são irmão